Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para a turma do P9 Noite de Enfermagem. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação dessa aula no meu canal do YouTube? Sim, eu vou ouvir. Ótimo. Então, gente, hoje a gente vai iniciar, propriamente dita, a disciplina. Na aula passada foi uma introdução sobre algumas atribuições do loop, que eu faço parte, que eu coordeno, estou coordenando. E vou estar aqui com vocês, durante a disciplina, tentando passar ao máximo o conhecimento de como gerar e criar o TCC de vocês. Então, na aula de hoje, propriamente dita, a gente vai começar o conteúdo em si, o TED, que eu expliquei na aula passada como vai funcionar. A gente vai estar desenvolvendo ele já a partir de hoje, então a partir do início dessa aula a gente já vai estar criando esse TED. Lembrando que vocês vão fazendo essas respostas, colocando as respostas dessas perguntas no caderno de vocês, onde vocês queiram anotar. E, posteriormente, eu vou estar enviando um link para que seja feita, que vocês passem nessa parte, essas respostas de vocês para a minha avaliação. Lembrando que esse TED não tem respostas certas ou erradas, o importante é que vocês desenvolvam ele, que vocês criem, respondam de acordo com o trabalho de vocês. E, desde que vocês levem a sério, automaticamente vocês já estão desenvolvendo o TCC de vocês. Dessa forma, vocês acabam tendo o raciocínio correto em relação a essas atividades. Ganham os dois pontos do TED. Lembrando que quem deixar alguma questão em branco ou levar na brincadeira, colocar qualquer coisa que não tenha referência com o seu trabalho, com o seu TCC, então, automaticamente é zerada essa nota. Então, vocês têm, eu vou dar, como o pessoal costuma dizer, a faca e o queijo na mão de vocês. Cabe vocês saberem utilizar isso para a construção do trabalho de vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação ao TED? Lógico, quem assistiu, né, a aula passada. Alguma dúvida, gente, em relação ao TED? Ô, professora, eu tenho. Diga. Na verdade, eu tô toda perdida. Tá, então, primeira pergunta. Você assistiu a aula passada? Eu é metade. Tá, vocês tiveram uma semana, porque no mesmo dia eu enviei o link. Então, dava para ter assistido a aula inteira. Como eu falei na semana passada, a disciplina do TCC é uma continuação. Ela vai se desenvolvendo de forma linear. Então, se você perdeu uma aula e não assiste aquela aula antes de acontecer a próxima aula, você vai ficar com muitas dúvidas. E olha que na aula passada não foi nem de conteúdo propriamente dita. E vocês já estão ficando perdidos, certo? Então, a partir de hoje, né, quem não assistiu a aula da semana passada, assista. E a dessa semana também, né, assista. Ou agora ao vivo, ou depois vocês falem aí com os colegas que não puderam assistir, que realmente assistam a aula, porque senão vocês não vão conseguir ter o raciocínio. Até porque eu mandei, né, o link para vocês do modelo e expliquei que existem diferenças entre o TCC2 e o TCC1 e que eu iria explicar isso em sala de aula. E eu vou falar isso hoje. Então, quem não assistiu a aula de hoje, já vai ficar fazendo, né, o trabalho de forma errada. Tá bom? Então, levem a sério, tá? Tenham atenção, tá, ao que é cobrado de vocês, ao que é exigido, que aí não tem errada, tá, para ter uma boa nota. Agora, se vocês não fizerem a parte de vocês, que foi o que eu falei desde a aula passada, né, aí realmente fica complicado. Mas qual é a dúvida especificamente, Maria? Maria? Professora, então, aí, esses dois pontos do TED, ele vai juntar com aquelas perguntas que a senhora vai fazer, é? Não. Pessoalmente? Ah, sim, que vai ser oral? Ah, sim, sim. A prova oral vai valer oito pontos e o TED vai valer dois pontos. E esse, e essa prova oral é tudo sobre o nosso, nosso tema. Trabalho. Nosso trabalho, nosso projeto. Uhum. Né? Exatamente. Boa noite. Boa noite. Mais alguma dúvida? Não. Não, então, vamos seguir adiante. Tá, a primeira pergunta, né, para vocês, antes de eu fazer essa pergunta, lembrem-se, gente, não adianta, durante o horário da aula, vocês ficarem mandando mensagens de texto, às vezes até eu ainda respondo, mas mensagem de áudio não tem como eu estar dando a aula, escutar a mensagem e responder, tá bom? Então, não fiquem mandando mensagem de áudio que eu não vou estar respondendo nos horários da aula, tá certo? Quando, quando a mensagem de texto, às vezes vocês não estão conseguindo aceitar, é, não entrar na aula, alguma coisa do tipo, ainda dou uma olhada para tentar auxiliar vocês, mas mensagem de áudio eu não vou responder no horário da aula, tá bom? Tá, a primeira pergunta do TED, eu quero que vocês me respondam. Lembrando, não existe respostas certas ou erradas, tá? Eu quero só que vocês fossem a cabecinha de vocês para que vocês tentem alcançar, né, o, o, fazer com que as engrenagens da cabecinha de vocês aí comecem a ficar ligadas para o raciocínio de desenvolvimento do TCC de vocês, tá? Então, avaliação crítica, né, do que está sendo observado, análise do que está sendo lido, tá? Então, é organizar as ideias para poder colocar no papel ou mesmo verbalizar. Então, eu quero que vocês me respondam aqui como que se elabora um projeto. O que vocês acham que é necessário para desenvolver um projeto? Ler bastante, pesquisar, planejar, né, planejamento. O que mais? Organização. Conteúdo. Então, vocês estão indo bem, tá? Então, para se construir um projeto, é necessário que haja um planejamento, né, uma organização, bastante leitura, estudo, né, para que vocês possam saber exatamente como está desenvolvendo ali o projeto de vocês. E aí, eu faço uma outra pergunta que não tem a ver com as perguntas do TED, mas tem a ver com esta pergunta aqui. Vocês sabem qual a diferença entre pré-projeto, projeto e o trabalho propriamente dito, o TCC? Não, eu não. Não, professora. Ninguém? Alguém quer tentar arriscar? Lembrando, gente, tem resposta errada não, só para que vocês... É como se fosse um racunho, professora. Qual deles? Pré-projeto, projeto ou trabalho? O pré-projeto. Quase, mais ou menos. Mais alguém? Suportamente falando, eu acredito que seja o pré-projeto, o rascunho, ilusionariamente falando, né, o pré-projeto seria o rascunho, o projeto, o desenho, e o TCC é a obra de arte concluída. É, com essa analogia ficou bom. Seria mais ou menos isso. Então, vamos lá. Boa noite, professora Kleiner. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos lá. Vocês não têm pré-projeto, tá? O que vocês estão construindo agora já é o projeto. Quando que se tem um pré-projeto? Vocês poderiam até ter tido, se quisessem, tá? Mas, por exemplo, se você for fazer uma seleção de mestrado, existem alguns programas que exigem que, como processo seletivo, como uma das etapas, que você já tenha um projetinho ali, que, no caso, isso é o pré-projeto, tá? Então, para a seleção, você já tem que ter uma ideia do que é que você quer desenvolver durante o seu mestrado, no caso que a gente está falando. Então, no processo seletivo, você vai estar tendo essa ideia e aí você constrói com introdução, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, orçamento. Vocês fazem tudo direitinho, certo? Só que, quando você, vamos supor, é aprovado, e aí você já vai ter um orientador definido, você passou para aquele programa X, então você vai ver o que realmente pode ser desenvolvido, né? E, muitas vezes, junto com o orientador, sugestões até de outros professores do programa também, você pode estar fazendo alguma mudança. E aí, deixou de ser pré-projeto para ser o projeto. Pode ser que ele não sofra mudança nenhuma, tá? Mas ele deixou de ser pré-projeto, ou seja, uma parte do processo seletivo, para ser o que você vai, de fato, organizar para desenvolver. E aí, o trabalho em si, é o que você coloca em prática a partir do seu projeto. Então, no TCC1 de vocês, vocês desenvolvem o projeto. Como eu disse, poderia ser que algum de vocês já tivesse um pré-projeto, ou por ter participado de uma monitoria, de um projeto de extensão, ou mesmo, né, por querer, vocês mesmos, interesse próprio, né, ter pesquisado ali, desenvolvido alguma coisa, já adiantado alguma coisa. Só que agora não, agora, como eu disse, é valendo, é na vera. Então, vocês vão desenvolver o projeto de vocês, onde eu vou explicar as etapas, tá, na aula de hoje. Mas, lógico, hoje é um, vamos dizer assim, um preâmbulo. Durante as aulas, eu vou explicar direitinho para vocês, com exemplos, tá? Então, a aula vai ser muito exemplificada, eu quero a participação de vocês. Para que vocês tenham o mesmo raciocínio que eu utilizei aqui na aula, quando vocês estiverem sozinhos, fazendo o TCC de vocês. Então, por isso que eu digo que é importante vocês assistirem as aulas na ordem correta. Porque, senão, vai acumular o conteúdo e você vai ficar perdido. Então, por exemplo, quem assistir a aula da próxima semana sem ter assistido essa, vai ficar completamente desorientado, tá? E vai vir um monte de perguntas ao qual só bastava ter assistido a aula, né, na ordem certa. Então, quando termina a aula, vocês sabem, né, eu dou a aula logo em seguida, mas hoje ainda a aula já está publicada para vocês. Então, vocês podem assistir, né, até sexta-feira. Então, dá tempo. Certo? Basta vocês estarem querendo. É uma oportunidade que vocês estão tendo, né, pela questão de faltas, né, ao vivo na aula, vocês poderem não perder o conteúdo, que é muito válido isso. Se fosse presencialmente, você perdeu a aula, pronto, acabou. Se aí, realmente, as dúvidas iriam ficar acumulando e não teria como voltar, né, para assistir a aula. Mas, nesse caso, é uma oportunidade que eu dou para vocês de estar tendo a gravação e, né, ficar tendo conteúdo ali sem que esse haja esse acúmulo de dúvidas. Certo? Vamos, então, para a segunda perguntinha, tá? Lembrando, essa pergunta é para colocar no TED de vocês, certo? Cada um coloca, né, do seu jeito. Não quero que vocês pesquisem para poder responder, tá certo? Como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. Eu quero que vocês coloquem o que vocês sabem naquele momento, porque vocês vão evoluir e vocês vão ter respostas melhores posteriormente. Mas não tem problema, eu quero que vocês estão com ela neste momento. o que vocês pretendem estudar? Ou seja, qual é o seu tema? Tá? É diferente tema de título, tá? O tema é aquele, aquela ideia mais geral, por exemplo, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, parasitologia, imunologia, então, essa é a forma mais geral. Ah, professora, mas eu já tenho algo mais concreto, um exemplo, depressão no idoso. Pronto, beleza. Aí você coloca lá o seu tema depressão no idoso. Seu título, depois, você vai construindo. Nesse momento, eu não preciso do título propriamente dito, tá? eu quero o tema de vocês, a ideia mais geral de vocês. Lembrando que vocês precisam ter um orientador, aqui, eu vou estar enviando essa semana para vocês o termo de orientação, onde aqueles professores que vocês deveriam ter convidado, né, da semana passada para cá, aqueles, né, o que aceitou o trabalho de vocês, então vocês vão, como é que diz, vão solicitar para assinar, vocês vão preencher e vai assinar ali para poder confirmar, vamos dizer assim, aquela orientação, tá bom? Entenderam o que é que vocês têm que colocar aqui e o que pretendem estudar? Sim, professora. Bom, cada um dentro do seu tema. Tenho algum conhecimento e ou afinidade por aquele tema, vamos fazer uma analogia com uma balança, tá? Vamos supor, deixa eu tirar aqui que esquentou um pouquinho, vamos supor que vocês, não é estriptice, tá, que eu tô bem coberta por debaixo aqui, vamos supor que vocês tivessem uma balança aonde vocês estariam fazendo, vamos dizer, colocando pesos nela, tá, então você tem aqui a balança, né, que ela tem que ficar equilibrada, senão, né, um peso ou outro vai pesar mais. Quando eu falo para vocês, quando eu pergunto para vocês, se vocês têm conhecimento, né, sobre o tema, esse conhecimento, ele é importante, sim, né, mas ele não pesa tanto, por quê? Porque o conhecimento, ele pode ser adquirido, né, você pode estudar e aí se aprofundar e dominar mais aquele assunto, então o conhecimento não pesa tanto, porque no desenvolver do seu trabalho, você vai adquirir cada vez mais conhecimento, só que a questão da afinidade, ela é muito importante, ela pesa muito, principalmente quando você já sabe que você não gosta daquele tema, tá, vai parecer até meio estranho a pergunta, né, mas quem aqui gosta de fazer algo que não gosta, né, essa pergunta meio contraditória, mas ninguém, né, todo mundo prefere fazer algo que goste, né, mais previseroso, você faz com mais vontade e tal, então, se você já sabe que você não gosta daquele tema, então não escolha aquele tema para desenvolver no seu TCC, por quê? Porque você vai passar quase um ano trabalhando em cima daquele tema e é necessário que você tenha entusiasmo para isso. E se você já tem um pé atrás porque é algo que você não gosta, você não vai desenvolver da forma, né, que você desenvolveria se fosse um tema que você tem afinidade. Lógico que pode acontecer de você acabar gostando do tema depois, mas aí é um risco muito grande, é melhor você já escolher um tema a qual você tenha afinidade. o conhecimento vai ser uma consequência, tá? Às vezes até você já cursou alguma disciplina que aí você tá, nem gosta nem desgosta, mas você acha interessante, aí ainda dá para desenvolver, mas quando você já sabe que você não gosta daquele tema, então, não vale a pena você estar escolhendo ele para o seu TCC. E aí vem aquela questão, se o seu trabalhar em grupo, né, que lembrem-se, o trabalho de vocês pode ser individual, dupla ou trio, vocês precisam já definir isso, inclusive já teve aluno que estava com trio e já demanchou o trio, né, então, vocês precisam se organizar o quanto antes, certo? E vejam pessoas que realmente vão desenvolver o trabalho, né, com o mesmo empenho que você, não botem, né, não façam trabalhos em grupos aonde só você vai ficar construindo o trabalho, isso vai ser péssimo para você que está fazendo. Então, em relação a essa questão do trabalho, né, em grupo, veja se todo mundo, né, tem afinidade por aquele tema, porque às vezes você pega, ah, eu vou fazer trabalho com fulaninho, porque fulano, mas eu não gosto muito daquele tema, mas fulaninho diz que só faz se for aquele tema. Então, veja se realmente vale a pena você fazer aquele trabalho em grupo ou se não é melhor você fazer individual, tá certo? Ou mesmo com um outro grupo, certo? Alguma dúvida em relação a essa pergunta? Não, professora. Sou professora. Oi. Mas assim, independente que seja em dupla ou em trio. Como é que se diz? O trabalho será da mesma forma, né? Ou será se for sozinha, a pessoa sozinha? Quer dizer assim, se for em trio, o trabalho vai ser maior ou se for em dupla vai ser menos, se for sozinha pode ser menor. Não, é o mesmo trabalho, deve ser de 10 a 20 páginas, a mesma estrutura, o mesmo tempo que a apresentação não muda nada. A diferença é que você pode ter mais dor de cabeça por estar fazendo um trabalho em grupo com pessoas que não estão levando a sério o trabalho. Entendeu? Ou, ou, né, se for um trabalho em grupo com pessoas que realmente levam a sério, aí, né, pode ser uma ajuda, né, pode diminuir o seu peso, vamos dizer assim. Mas isso tudo vai depender da sua equipe, tá? De quem vai trabalhar com você. porque assim, você fazendo sozinha, a culpa é sua do sucesso ou da derrota, né? Mas fazendo em grupo é sempre fácil, né, apontar o dedo pro outro. Mas será que realmente foi o outro que errou ou foi você que não fez sua parte, né? Então, por isso que eu tô dizendo, se forem fazer em grupo, tenham, né, atenção a esses detalhes que podem fazer a diferença. Principalmente, né, a partir já de agora da N1, onde eu falei com vocês que já na N1 a avaliação vai ser oral e a avaliação vai ser pelo grupo. Então, eu vou avaliar o desempenho do grupo e não de uma pessoa. Às vezes, você tá com a dupla onde você foi super bem, sua nota seria 10, 9 e aí tem a sua dupla que tá só se escorando se deu trabalho de estudar, de fazer nada e tira um 4 na prova. Então, a média vai dar em torno de 7, né, sua nota caiu, mas aquela pessoa que tirou um 4 pra ela foi bom porque subiu mais. Então, ter, né, avaliar aí se realmente vale a pena estar com uma pessoa dessa no seu grupo prejudicando você. Agora, se os dois estão construindo, os dois estão fazendo, os dois estão se dedicando, aí, ótimo. Tá bom? Próxima pergunta. Tenho empatia pelo meu orientador, mais uma vez, colocar na balança, tá? O ideal é que vocês busquem professores que sejam da área, tá? O ideal, mas não obrigatório, tá? Por quê? Porque se é um professor da área, né, específica, eu quero trabalhar com urgência e emergência, eu vou procurar professor X que trabalha com urgência e emergência, né, isso é meio óbvio. Mas não necessariamente só esse professor que vai poder orientar com urgência e emergência. Bom, por isso que é interessante vocês perguntarem aos professores, né, trazendo já a temática que vocês querem trabalhar. o orientador, lembrando, obrigatoriamente, tem que ser professor da faculdade, tá? Mas o co-orientador pode ser de fora. O orientador, o próprio nome está dizendo, é para orientar o trabalho de vocês e não para fazer por vocês. Então, tenham cuidado nisso aí. Outra coisa, sim, às vezes o aluno, ele, né, o aluno em si tem algum problema com o professor, não gosta do professor por qualquer motivo que seja, às vezes é porque tiram uma nota baixa na disciplina, às vezes porque o professor chamou atenção na aula porque estava fazendo bagunça, às vezes tem um motivo ali que o aluno não se dá com o professor, às vezes o professor nem sabe disso, porque é tanta aluna, eu mesmo acabo, principalmente agora na aula remota, aí é que danou-se, que fica só as letrinhas de vocês, eu não sei nem quem é quem mais, vocês nem ligam as câmeras mais, passar na rua, eu não sei nem mais quem são meus alunos, vocês vão saber quem eu sou, porque eu estou aqui de cara limpa para vocês, e vocês aí tudo se escondendo atrás dessas câmeras. Então, é importante vocês também colocar isso na balança, porque da mesma forma que um tema que não te agrada vai fazer com que você não tenha um bom rendimento, você ter a orientação de um professor que você não gosta também pode não render de uma forma, vamos dizer assim, tão boa, tá? Como assim? Vamos supor que você esteja ali desenvolvendo o seu trabalho, e o papel do professor, como eu falei, do orientador, é orientar, é de corrigir o seu trabalho. E, né, o professor vai lá, corrige, traz seu trabalho todo cheio de anotações. Aí você pega, o professor manda para você, ó, o professor está querendo me humilhar, você quer, ó, cheio de coisa, cheio de correção. Agradeça aquele professor que corrige e manda seu trabalho cheio de correções. Significa que ele leu, tá? Ali, não é porque ele está querendo mostrar que sabe, que quer te humilhar, não. Ali é que ele está querendo que você cresça no seu trabalho, certo? A gente, né, que é professor, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente corrige um monte de coisa, né? A gente faz, refaz, apaga, faz de novo, muda. Isso faz parte do processo criativo, tá? Até o prazo final, né, a gente vai estar sempre modificando alguma coisa, tá? E tem, às vezes, a gente entrega o trabalho e aí, quando vai abrir, eita, eu devia ter feito isso, ainda acrescenta alguma coisa, tá? Então, o professor, ele vai estar ali para corrigir e orientar seu trabalho. Então, não leve isso, para o lado pessoal quando o professor enviar cheio de correções para fazer. Pelo contrário, como eu falei, agradeço. Boa noite, professora. Boa noite. Agradeço. Eu consegui agora entrar. Tá certo. Agradeço que aquele professor está, de fato, corrigindo e fazendo ali, né, as orientações necessárias para a sua pesquisa. Se o professor envia o seu trabalho do TCC1, né, as correções, aí não tem nada para corrigir, né, diz que está tudo lindo, maravilhoso, não está. Sinto muito dizer para vocês, mas não vão nessa onda, tá? Como eu disse, se a gente, se nós, professores, formos fazer, vai ter coisa para ser corrigido, quanto mais vocês, alunos, que estão desenvolvendo pela primeira vez. Eu não estou dizendo que ninguém é melhor do que o outro, tá? Eu estou dizendo que a questão da experiência na escrita científica que um professor tem é maior do que a de um aluno. Então, se a gente vai estar tendo essas correções num trabalho que a gente fosse estar construindo, imaginem vocês que a maioria, 99%, se não 100% da turma, é a primeira vez que está escrevendo um artigo. Bom, então, agradeçam quando o professor enviar o trabalho todo cheio de correção e corrijam, tá? Não adianta o professor ter lá, né, despender seu tempo para poder fazer todas as correções, né, as sugestões no trabalho e aí ele manda para você corrigir, aí você manda de novo o mesmo trabalho, sem nenhuma correção. Então, você está apenas se enganando e o professor orientador pode, inclusive, não querer mais te orientar porque você não quer fazer as correções, certo? Então, para responder isso aqui, né, vocês já devem saber quem é o orientador de vocês. Então, corram até semana que vem, até sexta-feira, vocês devem enviar, né, eu vou enviar o modelinho do informe de orientação para vocês preencherem. Então, vocês têm que ter até semana que vem isso preenchido. Vocês têm uma sólida proposta de pesquisa? O que é isso? Então, quando eu peço você tem uma sólida proposta de pesquisa é no sentido de que você tem, tem, você já sabe o seu término, você já sabe quem vai te orientar, você já sabe qual é a sua metodologia, não a metodologia completa, mas você já sabe assim, ah, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, então vou fazer uma pesquisa de campo. Então, quanto mais essas coisas vocês tiverem, então, seguimos que vocês estão bem encaminhados, então, aqui, neste momento, a gente pode considerar que você tem uma sólida proposta, tá? E quanto mais sólida ela tiver, melhor. Professora, repita aí, por favor, novamente, porque aqui tem uma zoada de soma, deu para escutar direito. Se você tem uma sólida proposta de pesquisa, se você já sabe qual é o seu tema, se você já definiu quem vai ser seu orientador, se você já sabe se a sua metodologia é de campo ou bibliográfica, tá? Então, você já, você tendo isso, neste momento, para vocês aqui do meu TCC1, vocês podem dizer que vocês têm uma sólida proposta. Lógico que isso pode estar sofrendo alterações durante o desenvolvimento do trabalho, mas para esse momento, vocês coloquem aí a mãozinha na consciência de vocês e observem se vocês estão ou não com uma sólida proposta nesses pontos que eu falei e se não tiver, corra atrás que você já está atrasado. E aí eu pergunto para vocês, então, obrigada, viu? Nada, por que fazer uma monografia, um trabalho de conclusão de curso? O que é que vocês acham? Quero que vocês me falem. hein, gente? Agora, gente, para vocês responderem, a gente tem até 8 e 10. Qual foi a pergunta, professora, por gentileza? Por que fazer um trabalho em conclusão de curso? Para ter um norteamento básico em relação a uma futura pós-graduação, a um cuidado específico, para uma qualificação e uma noção melhor de qual método eu posso utilizar para ser um bom profissional e atuar nesse ambiente que eu me identifico? Como a senhora mesmo falou, eu estava dando uma ouvidazinha e achei de suma importância esse aspecto de que a gente se identifica com aquilo, a gente vai atuar da melhor maneira que a gente puder naquilo. Por quê? Porque a área da enfermagem em si, ela tem várias ramificações, a gente sabe. Então, essas ramificações são de suma importância para a gente dizer, não, eu me identifico, sei lá, com o bloco cirúrgico, que vai ser, inclusive, o meu tema. Ah, meu colega se identifica com urgência e emergência, com TI, ele vai se direcionar para lá porque ele vai se sentir à vontade ali, vai se sentir em casa e vai, assim, eu acho que desenvolver melhor. O que mais? Mais alguém, então, opinião? Para aumentar também, professora, o nosso conhecimento naquela área que a gente quer exercer. O que mais? A turma tem 16 pessoas. Só duas que podem responder. Cadê o resto? Eu acho, professora, que é uma forma da gente ter um conhecimento melhor, né, e saber mesmo se é aquilo mesmo que a gente quer ou não, se a gente se identifica mesmo com aquilo ali ou não. Certo. O que mais? Adquirir mais domínio, entendeu? Pelo assunto para poder até passar para outras pessoas o conhecimento, não é sobre aquilo. Então, vamos lá. Para fazer a monografia, fazendo, vamos dizer assim, um resumo, um compilado do que vocês vocês disseram agora. Então, para fazer uma monografia, primeiro de tudo, a gente tem três perspectivas. A gente tem um ponto de vista do aluno, o aluno está construindo, está fazendo aquele DCC, a gente tem um ponto de vista do professor e a gente tem um ponto de vista do, do, da ciência, tá? Do ponto de vista do aluno, o trabalho, conclusão de curso, seja ele em qualquer formato que for formato de artigo ou de monografia, não importa, o DCC, ele serve como aprimoramento, aperfeiçoamento profissional. Ou seja, lembra que eu disse que é para você escolher, o ideal é você escolher uma temática que você goste, que você se identifique? Essa temática, provavelmente, vai ser aquela que você quer trabalhar, que você quer atuar quando se formar. Lógico que quando você se formar, as oportunidades vão surgir, pode ser que não seja necessariamente aquela, aquela, aquela área que você gosta, que você se identifica, mas emprego, não está fácil, a gente não pode dizer não, e aí você atua em outra área, não tem problema. Mas, lógico, se você puder atuar naquela área que você gosta, que você se identifique, fazer uma residência naquela área, fazer um mestrado, e mesmo a atuação na assistência, né, você buscar, né, empregos nessa área, você vai se sentir mais realizado. Então, pensem sempre nisso. O TCC de vocês, ele vai servir para que vocês adquiram um conhecimento a mais. Aquilo que eu falei na aula passada, né, os alunos, vocês, né, tem uma média ali de conhecimento, porque todo mundo passou pelas mesmas disciplinas, né, cursaram as mesmas disciplinas, a maioria com os mesmos professores. Então, vocês vão ter ali um conhecimento X. Quando você faz um TCC relacionado, né, um tema, aquele seu conhecimento vai ser mais elevado. Então, você vai se destacar mais dentro daquela área. E aí, por exemplo, se você, vamos lá, o Arlenda Marx, né, lá tem a residência multidisciplinar, né, em pediatria, que tem vagas para enfermagem. Se eu não me engano, são cinco vagas para enfermagem lá. Então, é interessante que você, né, já que você quer ir para a área de pediatria, que você desenvolva seu TCC na área de pediatria. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ler mais sobre pediatria, consequentemente, quando você for fazer a avaliação, né, a gente sabe que tem um processo avaliativo, uma prova de conhecimentos específicos, então você já vai ter, né, um conhecimento a mais ali, né, do que a média da sua turma e que vai ajudar você a ter um resultado melhor, tá bom? Então, do ponto de vista do aluno, é que você se aperfeiçoe mais para desenvolver o seu exercício profissional com uma qualidade melhor. Deu para entender? Pessoal? Deu sim, Ótimo. Do ponto de vista do orientador, a gente tem dois pontos. Aqui estão todas as perguntas, tá, que foram ditas. Ah, quem quiser, já, lembrando que está gravado também, eu tenho que lembrar de mandar esse material para vocês. isso. Então, do ponto de vista do professor orientador, a gente tem que, com aquele trabalho, né, pode dar origem a novas pesquisas, né, como eu havia dito antes, o professor, ele tem mais experiência. Então, se ele tem mais experiência, ele vai conseguir pegar aquela sua ideia e poder transformar em várias outras. E, com isso, dá suporte para publicações, para divulgar, né, aquele conhecimento. E aí, a gente parte para o ponto de vista da ciência, que é partilhar conhecimentos sistematizados. E aí, eu pergunto para vocês, o que é compartilhar conhecimento sistematizado? Acredito eu, professora, que é compartilhar um conhecimento numa sequência lógica e de uma forma que ele esteja bem concreto e com uma base, como se fosse, suponhamos, uma redação com uma ideia, com exemplificações e com um método a se melhorar e a se trabalhar com ele. O que mais? é um trabalho organizado, aperfeiçoado, né, professora? Pode ser, quem mais? mais, 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 mais. Aí, gente. Agora, gente. Ninguém? Estou com fome, não é? Professora, é aquele que, ele parte, assim, de uma organização para construir aquela ideia. O que mais? O que mais? O que mais? Então, vamos lá. Quando a gente fala compartilhar conhecimento sistematizado, quando a gente diz que algo é sistemático, significa o quê? Hein? Combinado? Sistemático é algo organizado. A gente diz, ah, fulana é muito sistemática, porque ela gosta de ter aquela, né, às vezes, um roteirozinho, faz as coisas na ordem lá, deixa tudo organizadozinho. Então, isso é ser sistemático. Então, do ponto de vista da ciência, né, a gente também precisa de uma sistematização. No caso, pronto, vocês mesmo, né, na SAI, vocês, né, seguem todo um roteiro, roteirozinho ali para fazer a SAI. No caso aqui, no, do conhecimento sistematizado, é, trazendo um exemplo de vocês, né, não sei se vocês estão anotando, né, alguma coisa, mas, cada um tem um jeito, né, de fazer suas próprias anotações. É, eu, não tenho nenhum outro professor, não colocou uma regra para você, dizer, ah, você precisa, né, anotar desse jeito, dessa forma. Não, existem até métodos, tá, como o método de Cornell, que serve para ajudar vocês a fazer as anotações e, consequentemente, aprender mais. Mas não é o caso aqui, cada um escreve de forma aleatória, como quer, né, do jeito que quer, ali aonde quer, as anotações referentes aos conhecimentos das disciplinas. só que com a ciência isso não é assim, né, aleatório. Não, existem métodos de escrita científica. E aí a gente deve seguir, né, basicamente é o quê? Introdução com todos os seus aspectos, metodologia, resultados de discussão, referências, né, basicamente é isso. O que vai estar mudando o outro vai ser principalmente, formato, né, formatação, tamanho do espaçamento entre linhas, tamanho de letra que pode variar, você vai utilizar a DNT ou Vancouver para citação de referência ou outras também que tem. Então, o que vai mudar vai ser formatação. Mas a estrutura, vamos dizer assim, né, o desenvolvimento do pensamento científico, ele vai ser o mesmo. e aí cada pessoa dentro da sua temática, dentro da sua área vai estar desenvolvendo aquilo. Então, a ciência, ela vai ajudar nisso. Imagine se ninguém nunca tivesse compartilhado suas descobertas. Será que hoje a gente, por exemplo, estaria tendo cirurgias remotas onde o médico está num país e estão manipulando um robô que está num outro país ali fazendo a cirurgia no paciente? Imagine a primeira pessoa, né, que abriu um corpo humano e viu sua anatomia interna, né, viu seus órgãos ali abdominais, por exemplo, fígado, intestino, estômago, entre outros. se aquelas pessoas, aquela pessoa, né, que viu pela primeira vez, não tivesse compartilhado isso, outros estudos posteriormente não teriam, né, sido desenvolvidos e não, a gente não teria chegado ao nível de conhecimento que a gente tem hoje. Isso que a gente está fazendo agora, né, uma aula remota onde a gente tem uma tela, tem uma câmera, né, um microfone e vocês, basta ter internet, né, conseguem ter acesso ao que eu estou falando. Então, imagine se na informática, né, então, os conhecimentos de informática vieram da matemática, né, então, já desde os primórdios dos humanos, né, mais um pouco para frente, os chineses lá com ábaco, o desenvolvimento da linguagem binária, então, imagina se isso não tivesse passado adiante, a gente estaria tendo tudo isso de tecnologia? Não. Então, a ciência, ela precisa ser compartilhada. Por quê? Porque só assim a gente se desenvolve, né, a gente quebra paradigmas, né, então, coisas que antigamente eram consideradas como verdade, hoje, através das pesquisas, se sabe que não é, né, então, por isso, a gente, né, a ciência contribui para a resolução, a resolução, né, de problemas, tá, então, o princípio da ciência, o princípio do desenvolvimento de uma pesquisa é a dúvida, é o quê? É identificar um problema, e isso a gente vai ver mais para frente, como a gente, como os costumam dizer, são cenas do próximo capítulo. E aí, para se desenvolver um trabalho científico, é preciso ter investimento intelectual, e eu pergunto para vocês, o que é um investimento intelectual? O Snoop sabe, e vocês sabem? Hein, gente? Tem muito conhecimento, professor. O que mais? Eu acho que é a junção do conhecimento mais habilidade, experiência adquirida, né, professora? O que mais? O que mais? Pode ser também, professora, investimento intelectual, colocar em prática o seu conhecimento, levar adiante. Essa somatória, eu acho que isso é uma importância para esse investimento intelectual, e também acho bastante interessante uma pesquisa ampla, né, com experiências, com relatos, com artigos que possam somatizar nessa pesquisa no geral. Então, vamos lá. Investimento intelectual é a questão de, como já foi dito aqui por alguns de vocês, só que eu quero que vocês vão, né, vão pensando desenvolvendo mais raciocínio. Investimento intelectual é quando a gente estuda, né, quando a gente lê, quando a gente faz algum curso, tá, quando a gente se aperfeiçoa. Então, quando o investimento intelectual pode ou não ter relação com gasto financeiro, tá, que no caso é um investimento financeiro e não gasto. Gasto é, por exemplo, comprar um carro é um gasto, fazer um curso é um investimento, tá, lógico que eu tô falando de forma, né, mais abrangente, lógico que vão ter usos do carro que podem gerar lucro, mas falando de uma forma geral. Então, quando você, vamos supor, participa de um evento científico, teve um custo aquilo, né, mas ali foi um investimento intelectual que você fez, porque você está ali assistindo palestras, adquirindo conhecimento, né, com aqueles palestrantes, o que contribui para a sua formação. Oi, Camila, pode falar. Professor, eu acho interessantíssimo essa soma, né, de conhecimento, porque é como se diz, o conhecimento ninguém tira da gente, né, então eu acho ótimo. eu mesmo sou uma pessoa, assim, que amo aprender as coisas, eu amo, amo, né, se eu pudesse, se pudesse entrar por osmose, seria mais fácil, mas não é assim, então a gente precisa se dedicar um pouquinho, e, principalmente, né, na atualidade, que a gente vê cada vez mais a tecnologia avançando em todas as áreas, principalmente na área de saúde, cada vez mais se desenvolvendo, técnicas sendo mais aperfeiçoadas, e isso não é diferente com a enfermagem, tá, então vocês precisam sempre estar tendo esse investimento intelectual de vocês, principalmente depois que vocês se formarem, então não achem que, ah, eu me formei e nunca mais vou pegar no livro, acabou-se o tempo disso, tá, hoje em dia, se você não se atualiza, se você não investe no seu conhecimento, você fica pra trás, tá, é, lógico que não, um profissional não se faz só com conhecimento técnico, né, conhecimento técnico pode-se aprender, agora, caráter, ética, né, humanidade, aí isso é diferente, isso aí não é aprendido, né, você ou tem ou não tem, por exemplo, você é ou não é ético, você tem ou não tem caráter, né, algumas empresas, elas estão avaliando muito mais isso, relacionamento interpessoal, né, do que propriamente a parte técnica, porque a parte técnica você pode fazer um curso e aprender a fazer, certo? Então, sempre pensem nessa, nesse ponto, tá, então sejam pessoas realmente íntegras, né, pessoas que realmente tenham ética no exercício profissional de vocês, para que vocês não acabem fechando a porta, né, do mercado, e, além disso, né, não acabem trazendo consequências para os pacientes que passem por vocês, consequências negativas, né, aí aqui a gente tem pensar e senso comum, vocês provavelmente já passaram por uma situação onde vocês mesmos ou algum conhecido de vocês, né, e vocês estavam vivenciando a situação, se depararam com um cenário assim, você pega, tá com a dor, um mal-estar, né, estomacal, tá com a dor de barriga, tá com insônia, alguma coisa do tipo, né, entre outros, e aí, é, a pessoa pega e diz, ah, às vezes é uma avó, um tio, uma mãe, seja lá o que for, né, e diz, ah, toma chazinho tal, que é bom, vamos pôr um enjoo, né, ah, toma chazinho tal, que vai melhorar esse enjoo, ah, toma um chazinho de camomila, pra te acalmar, quem aqui já ouviu falar disso? Eu já ouvi. Eu já, é o que mais a gente, eu ouvi falar, né, professora, é isso aí, né, chá de bolo, né, pra dor do estômago, Vixe, Maria, não fala chá de bolo, pede de mim não, que só em sentir o cheiro eu vomito, pra mim não serve. Um chazinho de alcachofra, né, pra fazer digestão, né, existe, o conhecimento, camomila, é, existe o conhecimento, é, empírico, aquele conhecimento, né, do, que são passados, né, de geração em geração, e existe o conhecimento científico, qual a diferença deles? Então, muitas das vezes, que uma pessoa chega pra você e diz, ah, tome chazinho de tal coisa, a maioria das vezes, aquela pessoa, ela não tem o conhecimento científico daquilo, eu não tô dizendo que não funciona, tá, gente, mas, a gente tá falando de ciência, então, ela não tem o conhecimento científico daquilo. Desde os primórdios, né, se usa as plantas, né, como tratamento, né, hoje em dia, é conhecido, né, como tratamento de terapia, mas, um exemplo, os índios, né, quando os portugueses invadiram aqui o Brasil, então, os índios, um dos maiores exemplos do uso das plantas medicinais, né, do uso das plantas pra tratamento, né, de doenças. Então, quer dizer que aqueles índios, eles conheciam as propriedades das plantas, né, assim, cientificamente falando? Não, mas isso não invibializa o conhecimento prático que eles tinham, tá, só que a gente tá falando de ciência aqui, então, a gente precisa de comprovação. E hoje, né, muito desses chás, muitas dessas plantas que eram utilizadas antigamente, é, sem qualquer, né, conhecimento científico, foram estudadas, e foram identificados os princípios ativos e a forma de atuação, né, no organismo. E aí, já dizia uma velha frase, né, eu esqueci o nome da pessoa que falou isso, mas já dizia que, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, então, a medicação, ela pode ser eficaz para determinar tratamento, mas também ela pode ser fatal se você mutar, né, uma dose exacerbada. É o mesmo, é um conceito que a gente tem de forma geral, né, uma, é, qualquer coisa em excesso faz mal até a água, né, se você tomar essa, essa é prejudicial. E aí, algumas dessas plantas, né, foram descobertas, foram, e são, né, utilizadas no nosso dia a dia, para diversas coisas, mas aquela, a dosagem daquelas plantas, muitas vezes, podem ser fatais, né, quem é que conhece carambola? Aquela flutinha amarelinha, parece uma estrelinha quando você corta ela na transressal. Ah, eu não conheço, conheço. Pronto. Ah, essa é muito gostosinha. Ela é bem gostosinha. Vocês sabiam que a carambola, ela pode ser prejudicial à saúde? Não. Pois é, ela pode causar apenas... Oi? Eu já ouvi que ela prejudica muito os rins. Exatamente. Ela pode causar, entre aspas, apenas insuficiência renal. Olha só. É uma simples plantinha que está no nosso dia a dia, às vezes, você tem no quintal. Isso. Então, se você comer muito, pode ser que provoque uma insuficiência renal em você. Aí eu comia que só quando eu era pequena. Ah, eu também, professora. Então, mas tem que ter cuidado. Às vezes, coisas simples, é o que eu falei, entre um alimento e um veneno. professora, eu espero que o jambo também não tenha, né? Porque eu também gosto muito do jambo. Jambo é muito bom. É, jambo eu desconheço, se tem alguma coisa. Você já comeram a flor do jambo? A flor? Sim. Não, professora. Então, se você é muito agoniada e não quer esperar, né? A flor se transformar no fruto, você come a flor. A flor, aqueles, né? Filetezinhos que saem, tem o mesmo sabor do jambo. Sim. Porque o jambo, ele docinho, é uma delícia. Eu gosto muito. Então, da mesma forma que tem plantas que podem ser benéficas, tem plantas que podem ser fatais, mesmo em pequenas dosagens. vocês já ouviram falar da planta mata calado? Já sim. Pronto. Quem participou de alguma das minhas aulas práticas, né? De campo, lá no Jardim Botânico, aqui, né, em João Pessoa, a gente tem essa planta. É um frutinho pequenininho, bonitinho, né? Que chama atenção. na natureza, a gente tem muito disso. Às vezes, quando um organismo, né, seja um animal, ou que ele chama muita atenção, às vezes ele é nocivo, tá? Um exemplo, a lagarta de fogo, né? Que é aquela lagarta que se você tocar, vai queimar, por isso que é chamada lagarta de fogo. Queimar no sentido da dor, né? Não de pegar fogo. Ela é muito vistosa, tem cores que chamam muito a atenção, tá? E ali é um alerta. Alguns peixes também, que são muito coloridos, não sei o que, como peixe leão, também são nocivos, né? Eles têm lá estruturas que são bem prejudiciais à nossa saúde, podem até matar. E sem pensar, professora, que ele queima a pele mesmo, às vezes, né? A lagarta. Sim, sim. Dói bastante. O mata calado, ele tem esse nome porque é um frutinho, como eu falei, né? Que você come, só que a ação dele é tão rápida que ele causa um edema de glote, né? Ele fecha ali sua garganta, tão rápido que não dá tempo nem de você gritar e pedir socorro. Por isso que o nome é mata calado. Você morre sem nem ter conseguido pedir ajuda. É, aqui no interior, dá muito isso. Nós somos aqui no interior, dá muito isso. Inclusive, tem muitos, assim, animais, né? Que comem e aí os donos encontram mortos, às vezes, no cercado, né? Tem que ter cuidado. E essa planta, é essa planta que mata. Então, continuando aqui, eu quis só trazer um exemplo, né? Da diferença do que é um conhecimento científico do conhecimento, né? É comum da população. Então, num trabalho científico, vocês precisam ter comprovação. Outro exemplo, vocês sabem o porquê que a maré sobe e desce? Um exemplo, um pescador, ele pode nunca ter frequentado uma escola na vida, mas ele sabe que a maré sobe e a maré desce. Você, qualquer pessoa que ficar na praia por algumas horas, vai ver que vai ter essa diferença da amplitude de maré. Vocês sabem o porquê? Eu sei que ela tem esse formato aí, né? Que aumenta, né? Que o pessoal não já aceita. A maré hoje tá cheia. Isso, a maré tá cheia e a maré tá seca. A maré hoje tá boa, a maré hoje tá seca. O sentido, professora, eu não sei. Por que que isso acontece, essa amplitude da maré encher e secar? Sabe? Sei não, é isso que eu quero saber também. Então, isso acontece devido à força gravitacional da Lua sobre a Terra. Então, a Lua é o satélite natural da Terra, né? Vamos supor que a Terra seja aqui o microfone e a Lua fica orbitando a Terra. Então, nesse movimento, acaba fazendo com que as águas, né? Elas tenham essa dinâmica, né? Então, à medida que a Lua vai passando, ela vai deslocando ali, a sua força gravitacional vai atraindo essa água. E aí, a cada seis horas, a gente tem uma modificação na amplitude de maré. E essa amplitude de maré também vai mudar de acordo com o tipo da Lua. Então, por exemplo, a Lua cheia, a gente tem as maiores amplitudes, dizer, quando a gente tem a maior maré e a menor maré. Tá? Ah, tá. E por isso que quando a gente está em Lua cheia é para a semana, né? É o período ideal para ir para a praia, para quem quer tomar banho, tudo assim, né? Na maré seca. Então, ela, ela, o mar evolui conforme a Lua, né? Isso. Isso. A maré, ela vai estar sendo influenciada pela Lua. É quando a Lua está cheia, é quando a Lua é minguante, como as pessoas falam, né? Não, não. Lua cheia é Lua cheia. Aí tem a Lua minguante, que é quando ela está diminuindo para a Lua nova. E quando chega na Lua nova, aí a gente tem a Lua crescente, que é quando ela está indo para cheia novamente. É no caso, é quando ela está cheia, aí a maré também vai enchendo, é isso? Não. Ó, a cada seis horas, a maré enche, aí chegou no seu máximo, aí ela vai secando. Chegou no seu mínimo, depois de seis horas, aí ela vai encher de novo. Isso vai acontecendo durante o dia. Aí, durante as semanas, a gente vai ter Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, Lua crescente. Lua crescente, isso. Pronto. Isso vai influenciar, por exemplo, a maré. Ah, hoje a maré, a mínima, vai estar 0,7. Hum. Isso, geralmente, vai estar com Luas crescentes, aminguantes. Quando a gente tiver com Lua cheia, a maré vai estar 0,0, 0,1, 0,2, ou seja, ela vai estar mais baixa. Tá? Ah, tá. A mesma coisa vai acontecer com as máximas. Então, quando a maré está, vamos supor, minguante, crescente, a maré vai chegar a 1,8. Quando ela está cheia, ela vai chegar a 2, 2,2. Então, ela vai ter uma maior amplitude. A mínima vai ser mais baixa e a máxima vai ser mais alta. Quando ela estiver na Lua cheia, tá? Na Lua cheia e na Lua nova. Quando ela estiver minguante e crescente, aí a diferença entre a mínima e a máxima vai ser menor. Então, isso é amplitude de maré. Ah, tá. Ok. Obrigada por ter... Nada. Então, vejam como é importante o conhecimento científico. Então, eu só posso estar explicando isso para vocês porque já foi provado que existe essa influência da Lua sobre as águas do oceano. A mesma coisa nos chás, né? Então, você não pode simplesmente jogar uma informação no trabalho de vocês. Vocês têm que ter comprovação e isso vai ser realizado graças a conhecimento científico que foi publicado, que foi comprovado e vocês vão poder dizer aquilo segundo o AutoX, tá bom? Se a gente estiver levando em consideração que isso aqui é uma escala, que essas duas barrinhas, essa de cima e essa de baixo, elas são escala, vejam que a escala de cima ela é maior do que a de baixo e a de cima é toda de teoria. Então, a base teórica que vocês vão ter que ter para construir o TCC de vocês, ela vai ser enorme, tá? Já a... como que chama? A barrinha de baixo, né? Ela vai ser subdividida entre ter a ideia, né? Que é você saber o que é que você vai falar, entre fazer o desenho experimental, que é a metodologia, definir todos os aspectos da metodologia que você vai usar, realizar o experimento, que é coletar os dados, né? Organizar, analisar aquilo e escrever e divulgar. e a gente chega na estrutura que é o TCC 1 de vocês, tá? Então, o TCC 1 de vocês vai ser o projeto que é um planejamento que será executado no TCC 2, tá? É lógico que a gente vai ver isso com calma, tá? Eu vou estar trazendo exemplos, mas aqui só para contextualizar, né? De forma geral o que é que vai ser, como é a construção do TCC 1, até porque estava muita gente falando, ah, professora, eu quero saber logo como é tal. Pronto, calma, tudo no seu tempo. Já mandei o modelo para vocês. A diferença é que na introdução, né? A gente vai ter no TCC 1 a sessão 1 que é a introdução, a sessão 2 que é a metodologia, a sessão 3 é cronograma, a 4 é orçamento e a 5ª é referências bibliográficas, tá? No modelo que eu enviei para vocês, a sessão 3 é resultado de discussão e a sessão 4 ao invés de ser orçamento é agradecimento. Então, só a diferença são essas duas sessões, certo? e que não tem folha de aprovação, tá? A folha de aprovação ela vai ser apenas para o TCC 2 e também não tem o abstract, tá? Que são, que é o resumo em inglês, mas eu falo depois. Então, dentro do projeto vocês vão ter a contextualização que é onde vocês vão estar trazendo informações conceitos, dados referentes àquela temática e ela deve ser toda embasada em conhecimento científico, ou seja, você só pode colocar informações na contextualização que tenham sido publicadas, tá? Depois que você traz a contextualização, você vai trazer sua justificativa. A justificativa, ela deve ser feita do ponto de vista científico e social e não do ponto de vista pessoal. Um exemplo de uma justificativa errada. Ah, é porque eu trabalho na área e quero, quero fazer essa, o tema nessa, a minha pesquisa nesse tema. Ah, porque eu vivenciei isso na minha vida. Ah, porque eu tenho um parente que tem essa doença. Não, gente, isso é lógico, foi um interesse que gerou para você desenvolver essa sua pesquisa, mas você tem que trazer do ponto de vista científico e social. Então, você trouxe a contextualização. Então, um exemplo, você quer falar sobre a questão da ansiedade agora, né, do aumento do nível de ansiedade nas pessoas agora na pandemia. E aí, na contextualização, você traz dados, né, você traz informações de pesquisadores que comprovaram isso. E a sua justificativa é que, devido a estarmos vivendo num momento pandêmico, né, a ansiedade passou a ser um problema de saúde mental para diversas pessoas. Consequentemente, desencadeou o interesse nessa temática para identificar, né, os motivos que estão levando a isso. Aí vem a sua pergunta norteadora, que ela é feita em forma de pergunta mesmo, com pontinho de interrogação e tudo. Então, quais os motivos que levam as pessoas, né, a desenvolver a ansiedade neste período de pandemia que estamos vivenciando nos anos de 2020 e 2021? Observem que eu fiz uma pergunta que leva a eu ter uma resposta discursiva. Então, quais os motivos? Então, eu tenho que dizer quais foram os motivos. a minha hipótese é a resposta à minha pergunta, o que eu acho que vai estar sendo aquela resposta, tá? Se eu já sei exatamente qual é a resposta, então não é uma hipótese, então não tem pesquisa, tá? Porque já foi respondido. Agora, se você quer na sua pesquisa, né, identificar isso, então quais os motivos? você pode dizer, o motivo, um dos principais motivos que levam à ansiedade é a questão de isolamento social e pode estar criando outros, certo? Não tem problema se a sua hipótese, quando você conclui o seu trabalho, não for aceita, tá? Ou seja, a hipótese que você, a resposta que você tinha dado não foi a resposta que você achou. Não tem problema, tá? Por isso que o nome é hipótese e não conclusão, tá? No caso, eu tive uns alunos, né, trazendo um exemplo, que o trabalho deles foi uma pesquisa de campo onde eles queriam verificar a influência da acetilcolina em espermatozoides de caprinos, né, então era inseminação artificial, então eles pegavam aqueles espermatozoides congelados e eles acreditavam que a acetilcolina iria influenciar nos parâmetros para deixar aquele espermatozoide mais viável para a inseminação. Quando eles terminaram a pesquisa, eles identificaram que não tinha influência e aí eles ficaram desesperados, ai, professora, nossa pesquisa foi por água abaixo, não sei o que, a gente, a nossa hipótese não foi aceita, eu disse, calma, calma, não tem problema, né, então vocês encontraram a resposta, vocês provaram que a acetilcolina não tem influência, então isso é uma resposta, isso é a conclusão do seu trabalho, tá bom, então não tem problema nenhum, é a hipótese, ela ser corroborada ou ser aceita, significa que aquilo que você propôs como hipótese realmente foi o que você achou, beleza, se você teve uma hipótese que não foi corroborada ou não foi aceita, beleza também, não tem problema, aí você só vai justificar na sua conclusão que a hipótese não foi corroborada porque segundo os dados apresentados, o que estava influenciando, né, lá na sua pesquisa, era isso, isso e isso, pronto, você alcançou uma resposta, tá bom, então vejam que você não pode pular etapas, sua justificativa vai depender da sua contextualização, sua pergunta depende da sua justificativa, sua hipótese depende da sua pergunta, seus objetivos, ele depende de tudo que você propôs anteriormente, então não pulem etapas, gente, certo, senão vocês vão se embananar e dá muito mais trabalho corrigir do que fazer tudo na ordem correta, tá bom, o objetivo obrigatoriamente ele deve vir com verbos no infinitivo, exemplos, avaliar, descrever, discutir, esclarecer, mostrar, sei lá, descrever, eu acho que eu já falei, bom, intervir, tem vários, certo, vocês podem estar utilizando de acordo com o objetivo de vocês para que vocês consigam responder a pergunta que vocês propuseram, então nesse exemplo que eu estava falando, se a minha pergunta é quais são os motivos que influenciam na ansiedade na pandemia, eu preciso ter um objetivo que me leve a responder isso aí, então tudo isso que eu falei agora, contextualização, justificativa, pergunto norteador, hipótese, objetivo, tudo isso faz parte da seção 1 que é a introdução, então vocês vão separar eles entre si por parágrafos, tá, então a contextualização vocês escrevem alguns parágrafos, aí um parágrafo só para justificativa, um parágrafo para pergunta norteadora e hipótese, eles devem estar juntinhos, um parágrafo para os objetivos geral e específicos, aí vem a seção 2 que é a metodologia onde vocês vão escrever os materiais e métodos que vocês vão utilizar para coletar os dados de vocês, aí vem a seção 3, cronograma, a seção 4, orçamento, seção 5, referências bibliográficas e aí vocês têm o projeto completo de vocês que é o que vai ser necessário para o TCC 1. No TCC 2, o que é que vai acontecer? A execução daquilo, tá, então vocês vão substituir a seção 3 que era cronograma por resultado de discussão onde vocês vão no TCC 2 coletar os dados, tabular os dados, ou seja, organizar aqueles dados, analisar o que aqueles dados estão querendo dizer, escrever seu resultado de discussão e colocar a conclusão da sua pesquisa, isso tudo dentro de resultado e discussão, inclusive a conclusão. E aí a seção 4 que era cronograma vira agradecimento, aí vocês concluem o TCC 2 de vocês com tudo que foi do TCC 1, né, tirando só a seção de cronograma orçamento e acrescentando aí o que vocês vão fazer no TCC 2. E aí, né, finaliza-se com a divulgação do trabalho, né, que inicialmente é a apresentação, né, mas vocês podem estar divulgando também eventos científicos, como a jornada, né, e outros congressos, outros eventos, palestras aí que vocês possam vir a estar divulgando o trabalho de vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Então, ficamos por aqui na aula de hoje, tá? Vejam que é importante que vocês assistam as aulas na ordem, tá? Próxima semana a gente já vai falar algumas coisas que tem a ver com o que a gente já falou hoje. E aí, nas próximas aí é que é fundamental mesmo. Então, por exemplo, na próxima aula quando eu estiver falando de contextualização, justificativa, pergunte o norteador, hipótese, você já precisa saber o que é, eu já falei na aula de hoje, tá? Então, estudem, tá? coloquem aí a mão na massa, já vão lendo sobre os assuntos de vocês, tá? Sobre os temas, pra que vocês desenvolvam, tá? O mais rápido possível o trabalho. Lembrando, passo já a palavra, Érica, lembrando que vocês devem estar buscando a literatura de vocês, né? em alguns locais, como Cielo, Bireme, PubMed, Springerlink, Ocvê, BVS, entre outros, tá? Não usem o Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico vai levar vocês pra essas plataformas. O periódico Catos também, então, entre outros. Pode falar, Érica. Quer dizer que na próxima aula a senhora já vai entender o tema e equipe, é isso? Já era pra ter na aula de hoje. Na aula de hoje. Já, já era pra você ter, já saber quem é seu orientador, vocês já estão perdendo tempo. Então, aí isso é pra lhe passar? Eu vou dar um documento aonde vocês vão preencher, assinar, e o orientador vai assinar provando, né, que ele aceitou ali orientar vocês. Joia, porque... Esse documento tá puxando nada, professora? Não, vocês enviam por e-mail. Professora, eu já tenho... Oi, Érica. Eu já tenho aí o tema e o orientador, aí se a senhora quiser mandar esse requerimento, a senhora já pode, viu? Camila, pode falar. Professora, com licença, tô tomando café. nem tem um negócio, o documento, a senhora vai mandar ainda hoje no grupo, por gentileza? Não, porque eu ainda tenho aula, não sei se vai dar tempo, se eu vou lembrar de... É porque assim, eu já convidei a minha orientadora, tô esperando resposta, e com o documento eu já vou confirmar com ela. Muito obrigada. Nada. Oi, Patrícia, pode falar. Eu já tenho a orientadora e o grupo, professora, você vai mandar ainda essa semana? Vou mandar, certeza. Tá bom? Então, gente, tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus, se cuidem, evitem aglomeração, usem máscara, lavem bem as mãos, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.